Qual é a melhor vitamina para deixar o cabelo assim maravilhoso? Gente, já me fizeram essa pergunta e a minha resposta é ter de exogar Gente, nosso cabelo precisa ser cortado, esse negócio que eu quero deixar crescer, não quero cortar meu cabelo Para com isso, tem que cortar o cabelo, nem que seja uma continha, um negocinho assim bem pequenininho Claro que eu não aconselho, você acabou de fazer o BC, você não vai querer ver o tesouro na sua frente Então eu não aconselho assim de 3 em 3 meses, esse negócio aí também para mim não pode, não quero Como que eu faço? Eu corto uma vez no ano, tá? Eu escolho assim, vejo como é que meu cabelo está se comportando e corto Ou você pode cortar, se o seu cabelo tem um crescimento bem bacana, corta de 6 em 6 meses Gente, só de cortar o cabelo, o cabelo já dá uma outra leveza, dá outro caimento, é maravilhoso Você tem que cortar o cabelo, tá? Não tenha medo Bom, gente, nesse vídeo eu vou mostrar como que eu faço corte de manutenção e como que eu finalizo o cabelo Para vocês entenderem e verem que na verdade meu cabelo não tem um corte específico Eu vou seguindo, eu vou tirando as pontas e esse é um caimento natural de nascimento dele Assim, ele não tem Ai não, eu vou cortar, tirar mais aqui para ele ficar redondo Eu não faço isso, eu só faço assim, no final, ter uma pontinha meio intrusa E realmente eu vou e dou uma acertada, deixo ele redondinho Mas acompanha o vídeo que espero que vocês vão ver como que eu faço Espero que vocês vejam Bom, vamos lá meninos, não tem muito segredo, né? Todo mundo sabe como que eu gosto de começar a aplicar produto no meu cabelo Eu divido o cabelo em dois E para facilitar a aplicação do produto E porque é muito cabelo, né, gente? Então é sempre bom repartir o cabelo e deixar só a mexinha que você vai começar Assim, você organiza melhor a passagem do creme O creme que eu vou usar nesse tutorial é o Milagre da Lola E eu aplico ele na mecha normalmente, como se fosse fazer a hidratação Desembaraço, esse pente que eu estou usando é o do Beleza Natural Mas eu vou passar também um pente fino Que é para deixar a mecha bem esticadinha E aí vocês podem ver, eu já começo tirando a ponta É sempre bom massagear a mecha, tá, gente? Para ativar mesmo o creme, né? E aí, podem ver, eu até acelerei o vídeo Que é para mostrar que não tem muita diferença do que eu fiz no cabelo inteiro E aí eu vou passando no cabelo todo Esse zoom que eu dei é para mostrar para vocês Como que eu faço em relação ao corte Na diferença de tamanho, tudo A passagem do pente, né? Tá vendo? Eu tiro realmente as pontas bem fininhas Olha a diferença da textura da ponta com a outra parte do cabelo Então, essa ponta me atrapalha muito Ela faz muito nó E é sempre bom vocês tirarem essa ponta, tá? Não deixa muito tempo no cabelo Mas aí é de cada um, né? Eu, particularmente, não gosto muito, não Eu queria que vocês vissem essa mecha Que ela, é... Como ela tem uma diferença de comprimento Eu queria que vocês vissem que eu não igualo o comprimento Eu realmente tiro só a ponta E depois eu tiro da outra parte Onde é um pouco mais curta Porque é aí onde você não perde muito comprimento do seu black, né? Se você ficar igualando muito a mechinha Aí você vai deixar seu cabelo muito curto E como eu não uso cabelo liso Então não tem um problema de eu ficar igualando, cortando Igualando a mechinha Não precisa mesmo E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto